Olha aí, Beckham mais atrás no Ziyech, passou por um, passou por dois, ajeitou o corpo, bateu colocado! Colasurra, 15-ash! É o nome dele, o marroquino fez o gol que decidiu o jogo. Salve, salve galera! Breezy na área, trazendo mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile. Nesse vídeo, galera, eu vou trazer aqui, contratação, evolução em gameplay do Hakim Ziyech. É, todo mundo aprendeu a falar o nome dele corretamente nessa Copa do Mundo, né? Até então, todo mundo chamava de Ziyech, Ziyech, mas a pronúncia correta do nome dele é Ziyech. Isso mesmo, Ziyech. Então, vamos lá, dito isso, vamos lá contratar 5K aí de eFootball Points. Vamos lá, vamos contratar, vamos ver aqui a animação do Hakim Ziyech. Até acostumar demora, né? Porque desde quando ele surgiu aí pro futebol lá no Ajax, depois foi pro Chelsea, a gente só chamava de Ziyech. Mas enfim, vamos lá, vamos evoluir esse jogador aqui que promete, hein? Parece ser uma carta boa, parece ser um bom jogador. 5K de futebol points aí. Espero que tenha valido a pena. Vamos ver. Ordenar aqui por contratação. Deixa eu ver, vou colocar ele aqui no lugar do... Do Lampard, um pouquinho aqui. Descansa aí, Lampard. Vamos lá. Pegar ali uns preparador na caixa de entrada e já volto. Peguei uns preparadorzinhos lá que eu tava falido de preparador de XP. Vamos ver. Pegou 50 mil. 50 mil pontos de experiência aí o Hakim Ziyech. Vamos lá. Vou colocar... Vou deixar 9,9 de proficiência no contra-ataque. Agora vamos lá pra sua fichinha. Botar aqui no automático pra ver como é que fica. Passe alto dele ali tá 8,9. Dá pra deixar 90. Deixa eu ver o que mais ali. Vou equilibrar mais também essa... Velocidade, aceleração dele. Deixa eu ver. A curva dele ali já tá boa. Tô querendo só dar uma melhorada nesse passe. Quando eu vejo um atributo assim que já tá 89, eu costumo deixar logo 90. Essa curva dele aqui eu poderia também dar uma melhorada, mas eu vou focar aqui também na velocidade e aceleração. Vou equilibrar. Tirar um pouco de aceleração. Colocar velocidade. Aí. Ficou equilibrado. Agora sim! Temos uns iek aí mais equilibrado. E foi assim que a gente chupou. 4 no chute. 9 no passe. 8 ali na destreza, né? No drible. E assim ficou o nosso Ra-15 Eek. 94 de overall. Ele joga de... Vamos ver aqui. 1,81m, né? 29 anos. Armador criativo. Joga de MLG. Meia atacante. SA. PTD. E MLD. E ainda faz uma PTE ali, hein? Sem perder o overall. Com 90 de passe. 88 de curva. 80 de velocidade. 82 de aceleração. Tem um elástico. Controle de sola. Controle de cavadinha. Precisa na distância. Folha seca. Passa em profundidade. Passa na medida. Cruzamento preciso. O cara tem todas as habilidades praticamente. Vamos mudar de formação aqui. Vamos colocar uma formação que se adeque melhor a ele aqui. Tem essa formação rara aqui do Ceará, né? Que veio lá no comecinho do jogo. Vou testar ele nessa formação. Depois vou mudar pra outra. Eu vou fazer mais de um jogo nessa gameplay. Porque eu vou jogar aquele evento lá. Que é o gol de ouro, né? Que faz um gol e já acabou. Então, possa ser que acabe rápido. Vamos lá pro evento. Adversário encontrado. Tá aí o Fat Frank. Bang. Tá ali usando o avatar do DJ Drogba. Menino ali, DJ Drogba. Vamos ver. Veio bom pra jogo, hein? O Ziek veio bom pra jogo. Como eu ia dizendo, galera? Tá com preguiça de zerar esse evento. É aproveitar. Vou juntar o útil ao agradável. Juntar essa gameplay aqui do Ziesh. Pra fazer junto esse evento aqui, né? Que é gol de ouro. Se zerar rapidinho, eu já faço outra partida. Outra partida. Porque é só um gol, né? E partiu pro jogo. Rolou a bola. Vamos ver. O adversário aqui vem tocando bola com o Pavard. Tá tendo paciência ali. Cautela, né? Com medo. Porque tomou um gol. Tomou um gol. Acabou o jogo. Recuperamos com o Mbappé. Esticou no Beckham. Quase ganha do Christensen. Olha aí. Cortou a... Saiu jogando perigosamente. Beckham. Roubou a bola. David Beckham. Ziek já se posicionou mais atrás. David Beckham. Passou por um. Passou por dois. Ajeitou o corpo. Bateu. Colocado. Ziek! Ziek! E acabou! Não teve nem graça. Ziek é o nome dele. Em menos de nove minutos. Oito minutos e dezessete segundos. Pra sermos mais precisos ali. Dezoito agora, né? Rodou mais um ali. Se é que decidiu a parada. Posicionamento muito bom. Backhand dominou. Jogou atrás. Ele passou por um. Passou por dois. Ajeitou o corpo. E bateu colocada na bochecha da rede. Pra abrir o placar. E finalizar o placar também e o jogo, né? Porque zeramos aqui o primeiro desafio. Primeiro evento aqui do. Do gol de ouro, né? Valendo dez mil pontos de XP. E aí, tá aí. Finalizado. Ziek. Foi o nome do jogo. Fez o gol. Provavelmente vai ter a melhor nota. Rapidinho. Não deu nem pro cheiro. Vamos ver. Uma nota de sete. Foi o melhor da partida. Com um gol. Vamos lá. Próximo adversário encontrado. Tá ali com o avatar do São Gracim, né? Mudei a formação. Como eu disse pra vocês no início do vídeo, né? Que eu iria mudar. Pra testar ele mais de lado, né? Meio atacante ali mais pela direita. E o meio atacante mais centralizado. Que é o que eu estou fazendo nesse exato momento. Olha aí o time do cara. Time meio exótico, né? Uma mistura ali de brasileirão. Com algum jogador épico. Messi. O Edenilson de volante. Sei não, hein, cara? Acho que isso aí tá cheirando mal pra você. Mas vamos lá. Vamos pra cima. Rolou a bola! Vamos lá pro segundo jogo aqui. Será que vai acabar tão rápido como o primeiro? Vamos ver. Olha aí. Mbappé fez o giro. Tentou fazer o giro de novo ali. Arrascaeta chega. Roubou a bola. Messi. Rúdiga chega. Olha aí Mbappé. Alabar. Tentou o passo ali de costas. Não deu certo. Ziyech. Olha aí. Tentou. No Cristiano Ronaldo saiu só o médio gol. Olha aí Casimiro. Disputou no alto. Disputou por baixo e ganhou. Mbappé. Boa bola no Ziyech. Ziyech no... Philips. Philips no back. Devolveu no Cristiano Ronaldo. Tentou fazer o giro. O Cristiano foi desarmado. Calvin e Philips se recupera. Boa bola no Ziyech. Ziyech passou por um. Passou por dois de novo. Batendo o gol. E é gol. E acabou. Esse evento é muito solto. Quando a gente faz o gol, né? Principalmente. Mas quando a gente leva... Acabou. Um pouco mais demorado, né? Porque o primeiro jogo foi em oito minutos. Nesse aqui em onze minutos já resolvemos a parada e de novo com ele. Hakim Ziyech. É o nome da fera. Zeramos o evento aí. Vamos ver. Tá ali o time todo comemorando, celebrando. Evento zerado. Ziyech. Novamente. Aí o melhor da partida. Rudiger ali cumprimenta os jogadores ali da Inglaterra. Que ficam chorando, se lamentando. Então, galera. Eu já zerei o primeiro desafio, né? O primeiro jogo foi o segundo. E esse jogo aqui foi o terceiro desafio. Então, eu já vou deixar aqui minhas impressões a respeito do Ziyech. Você que tá precisando de um meio atacante. Não tem seu meio atacante titular. Vai de Ziyech. Se ele vale o 5k de futebol ponte. Vale demais, cara. Vale demais. Tem uma velocidade boa. Qualidade de passe excelente. Finalização, como vocês viram aí. Impecada. Tanto como finalização forte. Como colocada. Que foi assim, ó. Nesse gol. Chuta com as duas pernas. É ambidestro. Então, pelo menos aqui no jogo. Ele mostra ser um ambidestro bem efetivo, né? Na vida real ele costuma ser mais aquele canhoto clássico, né? Mas vale muito a pena sim o Ziyech. Espero que vocês tenham curtido. Tenham gostado aí dessa gameplay. Foi um pouco rápido. Não teve tantos lances, né? Mas eu creio que já deu pra mostrar o suficiente. A respeito do Ziyech. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Um belo gol! Puxou na frente, adiantou e soltou uma bomba.